Fala pessoal, tudo certo? Aqui é o Leo Tech Guy e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um Hub USB com duas entradas HDMI que eu estava procurando há muito tempo, que é bem complicado de achar, mas que eu consegui achar no AliExpress e vou apresentar para vocês. Eu vou fazer o unboxing desse Hub HDMI e quero também testar ele em dois computadores. O meu MacBook Pro novo 2020 que tem duas entradas USB-C e que teoricamente não permite o uso de dois monitores simultaneamente e também o meu Chromebook HP que eu usava ele a trabalho e já testei e funciona com dois monitores para ver se ele suporta dois monitores com esse Hub que é muito legal. Então vamos lá! Então, hoje a gente vai ver um pouco desse Hub USB com duas entradas HDMI e que também tem várias portas USB e entrada de cartão SD, que é muito prático e que realmente faz muita falta nesses novos computadores que tem cada vez menos portas. A gente precisa encontrar boas soluções, bons Hubs para realmente conseguir conectar todos os nossos dispositivos, nossos HDs, nossos cartões e principalmente os monitores externos que facilitam muito o dia a dia de quem trabalha em desktop, trabalha em casa, trabalha no seu escritório. Com dois monitores a gente tem uma produtividade muito mais alta que o normal, então é muito recomendado que a gente tenha um bom Hub, aquele chamado Dongle, que conecta vários dispositivos ao seu computador. Como o novo MacBook Pro da Apple, com o chip M1, não foi lançado ainda um novo modelo com mais portas, esse modelo atual hoje tem duas portas USB-C, uma delas acredito que seja Thunderbolt, mas eu estou curioso para ver se vai funcionar. Pelas pesquisas anteriores que eu fiz, já dei uma investigada, não é possível usar dois monitores com o MacBook Pro da Apple, isso é uma coisa que me deixou muito frustrado, um computador desse preço e com esse potencial não ter capacidade de gerar duas telas em alta resolução, e me parece ser essa a desculpa, eles não conseguem entregar dois monitores em 4K, mesmo assim eu achei interessante trazer um Hub USB, comprar um Hub USB de fora, para tentar fazer isso funcionar. Não sei se vai funcionar, a gente vai ver hoje aqui no teste, mas não custa tentar, e se funcionar vai ser um grande benefício, um grande achado. De qualquer forma, esse aqui é um Hub bem legal, que eu recomendo, estou trazendo aqui para recomendar para vocês, a gente vai ver o uso dele agora, e está aqui na descrição o link para que vocês possam acessar e eventualmente comprar para vocês também. Legal? Vamos então agora para o unboxing, estamos com o pacote lacrado ainda, vamos abrir ele, ver o que vem junto, obviamente vai ser uma caixa simples, um unboxing bem rápido, e depois do unboxing vou testar aqui com os dois monitores e tentar mostrar para vocês o resultado desse teste. Vamos lá então. Estou aqui então com a caixa dele, a gente tem aí a caixa, uma descrição bem breve, um Hub da MST, Dual HDMI Hub com HDTV, são duas qualidades, uma porta é para uma qualidade, outra é para outra, e aqui temos as entradas, o SD aqui a gente tem para o SD Card, o SS aqui para HDs externos, a HDMI aqui para HDTV, e uma Ultra HD que é o 4K em cima de uma entrada e uma saída aqui também de USB-C para que se possa carregar o nosso computador, o nosso dispositivo em questão. Lembrando que o Hub USB pode ser usado também com celulares hoje, os celulares que a gente tem aí, hoje já com porta USB, muito provavelmente o iPad também deve ser possível, agora que eu acho que a porta é Thunderbolt no mesmo formato do USB-C, imagino, espero que seja compatível e que se possa olhar isso junto. Aqui uma descrição breve, mostrando todas as portas, então realmente ele é muito legal, as entradas de cartão SD aqui, uma HDMI lateral, uma HDMI na ponta, três entradas USB normal, alguma delas com certeza USB 3.0, a gente tem aqui USB 3.0, 3.1, e os leitores de cartão SD, e obviamente fabricado na China. Compatibilidade, a gente tem a compatibilidade aqui, Macbook 12, Macbook Pro 2016, 17, 18 e 19, não inclui 2020, que seria o caso do meu Macbook, o Macbook Air 2018 e 19, o iPad Pro 2018, então consequentemente os iPads mais novos, Chromebook, então vai funcionar normalmente, Nintendo Switch, Huawei Mate 30, aqui os dois são 30, o 30 Pro, Samsung S10, S9, Note 8, Note 9, HP Spectre Pavilion, Huawei Mate Book, Dell XPS, PS Series, o Mi Air, e suporta também celulares móveis, smartphones e tablets, com a função DP, no caso que depois a gente especifica certinho o que é. Vamos abrir então aqui rapidinho, está aqui então a caixinha aberta, vamos ver qual é o interior, o conteúdo dela, tirando aqui a gente tem uma caixinha que se abre, normal aqui não tem nem um displayzinho segurando o hub, está só o hub aqui no saquinho, e um manualzinho aí, com boa parte da informação em chinês, e provavelmente uma versão do outro lado aqui em inglês também mostrando, USB-C aqui, o suporte máximo de 100 watts aqui do adaptador, de força, o curioso mesmo vai ser o uso dele para as duas portas de monitor, e ver se pelo menos o Chromebook funciona aí com os dois monitores externos. O hub em si, ele é muito bonito, o acabamento dele é muito bom, eu até achei que viria alguma marca estampada, alguma coisa específica dele, mas como a gente pode ver aqui, a gente tem aí um hub bem clean, a porta USB-C para entrada de energia, três portas USB normal 3.0, parte de baixo não tem nenhuma informação, e do outro lado aqui, o cartão, o micro USB, o cartão SD normal, o micro SD, e a HDMI lateral, e mais a HDMI aqui na frente. Tá certo? A gente vai agora então conectar esse hub aqui no MacBook Pro, para ver que pelo menos uma das portas vai funcionar a HDMI, vou tentar ligar as duas portas a HDMI, e vou trazer para vocês o resultado. Então pessoal, como a gente pode ver aqui, a gente de fato não consegue botar dois monitores no MacBook Pro, com esse hub USB, que tem duas portas HDMI. Elas duas são ativadas, estão ativas, mas as duas transmitem a mesma informação, usando aqui o MacBook Pro. Eu vou fazer esse mesmo teste agora, no Chromebook, para ver se a gente tem o mesmo resultado, ou se no Chromebook a gente consegue trabalhar com duas telas distintas, e realmente consegue botar três informações diferentes em cada tela. Então, eu tenho uma informação na tela central aqui, mas a minha tela da direita e a tela da esquerda estão espelhadas, e a gente não tem como mudar isso, tá? Eu já vim aqui nas preferências, para ver a organização das telas, a gente só tem duas telas, e a gente não consegue pedir, né, para que ele detecte mais um monitor, e faça essa distribuição, tá? Essa distribuição no MacBook Pro 2020, com o processador M1, só é possível utilizando um hardware, tá? Existe um hardware específico, que eu vou procurar e vou deixar o link aqui embaixo também, para que se compre esse hardware, e assim consiga a potência suficiente para fazer a transmissão para mais dois monitores externos, com a resolução 4K, que é a resolução que a Apple busca com esse dispositivo. Então, pessoal, como vocês podem ver, testando agora o Chromebook, né, o HP que eu comentei com vocês, depois eu até posso botar a especificação desse Chromebook também, aqui na descrição do vídeo, colocar o link para ele, mas o Chromebook, como era esperado, né, funcionou os dois monitores, está com os dois monitores ativos, então temos três monitores, cada um com uma informação diferente. Eu tenho aqui à minha direita, a página da Wire, da Berta, né, aqui no meio a gente tem o canal do TechGuy no YouTube, e aqui à esquerda abrir o site do Engadget.com, né, para a gente ver que são três informações distintas, né, a gente consegue ver aqui rapidinho, deixa eu mostrar para vocês aqui, a gente tem aqui um ligado, né, o MacBook Pro aqui em cima, aqui embaixo o Chromebook, né, fazendo esse teste aqui, temos aqui o Hub ligado aqui do ladinho, e aqui a gente tem exatamente, né, o terceiro monitor aí com o site do Engadget conectado, para que a gente pudesse fazer esse teste e realmente entender, né, se funciona e se esse Hub é um bom Hub USB-C. Eu realmente tinha uma grande expectativa que eventualmente funcionasse, né, esse Hub aí com o MacBook Pro. É incrível, né, que a Apple consiga fazer algo do tipo, né, limitar um computador com essa potência, né, para se trabalhar apenas com o monitor externo, eu realmente gostaria muito de trabalhar com mais de um monitor externo, era minha vontade, minha necessidade até, né, em alguns casos a gente quer deixar algum conteúdo rolando durante o dia, o trabalho, alguma palestra, algum evento, mas não é dessa vez que eu vou conseguir fazer isso, né, vou continuar buscando alternativas, né, eventualmente esse Hub hardware externo, né, um Hub que tem toda uma alimentação, né, para fazer isso e para ter a potência, né, de fato e conseguir replicar os monitores com 4K. Mas no caso do Chromebook, né, e para diversos outros usos, eu tenho certeza que esse Hub vai funcionar, não posso garantir que vai funcionar para um telefone celular, né, com duas telas, também não faz muito sentido conectar um celular em duas telas, mas um tablet, né, um iPad, num dock em cima da mesa, com dois monitores para se trabalhar com caneta e ter mais de uma tela, né, com as informações, pode ser que seja uma coisa bastante prática e tenha uma usabilidade boa aí, para quem gosta, né, de ter mais telas e ter um trabalho mais desenvolvido. Tá, eu acho que por hoje é isso, né, o vídeo foi bem positivo, né, vou ficar e vou usar bastante esse Hub aí, vai me quebrar um bom galho aí, porque o Hub que eu tinha não era tão bom assim, muitas portas, muitas portas disponíveis, né, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostaram do vídeo, deixem o like aí, né, assinem o canal que com certeza ajuda a chegar a esse vídeo aí, fazer esse vídeo chegar em mais pessoas, cada vez mais gente, né, vai ser impactado aí com conteúdos legais que eu tento trazer aqui no canal. E, então, nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Tchau.